Ai DJ, toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão Toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão Toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão Toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão Toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão Toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão Toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão Toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão Toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão Toca pescusão, isso aqui é a tropa dos malvadão